O Júnior perguntou se tem época certa do ano para montar a isca. Júnior, tem sim época certa do ano para montar a isca, o ano todo. Você pode montar durante o ano todo, porque durante o ano todo a gente está capturando o colônio de abelha sem ferrão. Alguns períodos uma captura um pouco mais acentuada, como o verão e primavera, por exemplo. Alguns períodos reduzem um pouco a quantidade de captura, como a primavera e o outono, mas em geral todos eles a gente consegue capturar. Legenda Adriana Zanotto